Boa noite. Olha, veja só, hoje me deram para falar sobre esse tema. Problema contigo. O que é que não tem problema, né? Problema contigo e do que é que a gente está falando? Mas veja o seguinte, o que é que a gente vai falar agora? Eu gosto das minhas imagens. E para mim isso aí talvez represente um caminho, uma luz lá atrás. E problema. Problema, vida sem problema, não tem. Cada um tem o seu maior ou menor. Mas veja o seguinte. Hoje é quarta-feira e é dia do trabalho, dia da obsessão. Então a maioria dos aqui presentes estão aqui pela crença ou pela percepção da existência de mais de uma dimensão de vida. Quando eu digo mais de uma dimensão de vida, é porque nós vamos interpretar o humano dentro de algumas dimensões. Vamos perceber que há a dimensão física, há a dimensão psíquica e há a dimensão espiritual. Podemos denumerar algumas outras coisas, mas esses três pontos são pontos básicos. Então estamos aqui na percepção de que há uma dimensão espiritual. E quando eu comecei, problemas, todos nós temos problemas, se eu estou partindo do pressuposto de três âmbitos de dimensão na vida, três dimensões no âmbito da vida, Então vamos olhar que os problemas do ser vai ter expressão nessas dimensões. Então, para que nós possamos mais entender isso, digamos o seguinte, quem tem muito gastrite está muito relacionado a algo que o pessoal chama de personalidade tipo A. Isso no livro de medicina. Então aquelas pessoas que são mais estressadas, mais agitadas, elas tendem a fazer mais esse tipo de lesão. Então eu estou falando de algo na dimensão física, que é a lesão gástrica, e algo na dimensão psíquica, que é o estado de tensão, de estresse em que ela se coloca, e esse tipo de postura psíquica, fazendo com que ela atue desse jeito, é um dos fatores que se relacionam lá com o problema que ela tem. Se nós agora entendermos que existe uma dimensão espiritual, precisamos acrescentar alguma coisa a mais. O que é que vamos entender como dimensão espiritual? Quando eu perdi a ponta dos dedos, foi o meu corpo que sentiu? Não. O meu corpo tem as terminações, que permite a mim perceber as coisas, e permite fazer movimentos. Mas quem comanda isso, certo? Não é ele, ele não se comanda sozinho. Então da mesma maneira que ele não se comanda sozinho, ele também não sente sozinho. Então quem comanda o corpo é o espírito. Então quem sentiu a perda da ponta dos dedos foi o espírito. Sentido no ponto de vista psicológico. Foi, foi um trauma naquela época. Eu já tinha uns 23 anos, eu acho. Foi um trauma naquela época. Foi um trauma físico também. Mas isso traz algo que atinge a quem? Quem percebeu essas dimensões do espírito. Então quando a gente está falando de uma dimensão física, psíquica, espiritual, estamos buscando perceber que a vida, ela vai um pouco além dos horizontes corriqueiros. Só que quando nós falamos isso, é preciso nós tomarmos alguns cuidados. Porque nós tendemos a ser às vezes o 8 ou 80. Então 80, não acredito e nada disso que tudo isso é crendice. Certo? Então, 80 do contra. O 80 a favor já é assim. Me encostou em mim, aí senti alguma coisa e tem algum espírito aqui. Tem alguma coisa aqui acontecendo. Olha, você não está bem. Nem 8, nem 80. E qual é o problema? O problema é justamente lidar com qualquer coisa dentro do seu estereótipo. Ou seja, quando você define alguma coisa de maneira absoluta e fechada, só em um ponto. É onde você corre o risco justamente de ser o quê? Ludibriado, sofrer, enganado. Porque você congela tudo num lugar só. Para a gente entender mais ou menos o que seria isso, se eu pegasse aqui uma laranja e mostrasse aqui uma laranja aqui em cima e perguntasse o que era uma fruta cítrica, às vezes muito doce, às vezes meio azeta, da casca que vai do verde ao alaranjado. Definimos a laranja. Só que, olha só, alguém lá no fundo poderia dizer assim, Fernando, isso me parece uma bola. Não parece? Não é redondo? Alguém do outro canto diz o seguinte, parece uma bala de canhão. Também não é redondo? Alguém vai dizer assim, ó, isso é o único alimento que um garoto esfomeado, sem comida em casa, tinha para comer. Não é a mesma laranja que eu estou falando? O outro vai dizer o seguinte, isso, isso foi a merenda que o aluno que tinha merenda dividiu com o que não tinha. Estamos falando da mesma laranja também. Do outro lado, você pode dizer o seguinte, isso foi o motivo pelo qual alguém tirou a vida de alguém. Quis tomar laranja e o outro não deu e... Veja como a laranja, que inicialmente tinha só uma concepção, ela vai ganhando outros horizontes. E justamente, o que é que nos diferencia dos bichinhos? É essa capacidade. A gente chega em casa, certo? E digamos, o companheiro era para ter chegado. E não chega. A gente começa a pensar o quê? Mil coisas. Engarrafamento, arranjou um paquera, foi dar um nó, bateu o carro, mil coisas, né? Assim que a gente começa a pensar. Aí, ó, mil coisas vão começar lá a ser imaginadas. Mas veja, então, para a gente perceber que nós temos essa habilidade de ampliação. Aí vai dizer, mas Fernanda, é ruim, a pessoa começa a pensar em mil coisas. Aí vamos ver quais são os nossos vieses. Se ela é daquela pessoa, falando dela mulher, pode ser o homem também, mas ela é meio neura, né? Achando que sempre alguém está querendo o parceiro dela. Ela vai pensar em mil armações. Se ela é meio neura, com a questão de acidente, de assalto, vai pensar em mil assaltos, né? Então, vai cada um direcionar para aquilo. Onde é que está a rigidez? Está em direcionar para uma única coisa. Isso é que é a rigidez. Então, quando eu mostro a laranja, se nós não temos a percepção de entender que a laranja que está hipoteticamente aqui, representa várias coisas. Então, quando alguém disser o alimento que faltou na mesa do menino que ia para a escola, alguém não vai dizer, é mentira. Vai primeiro tentar ouvir o quê? Que contexto é esse? Será que desistiu? Foi a laranja ou será que foi um pão que faltou lá dentro da coisa? Mas perceba, você vai abrir a possibilidade de ouvir o outro. Eu disse que nós estamos aqui em uma reunião que precede a reunião de desobsessão, né? Olha só, o que é que faz com que um espírito esteja perdendo o tempo de vida dele grudar em você? O que é que faz com que isso aconteça? Vocês tentam se imaginar, por que é que essa criatura está aqui? Porque, em teoria, ele já morreu, não é isso? Porque, se não, você estava no tete a tete com ele. Já morreu. Então, ele está na dimensão espiritual. Alguns não percebem que estão lá. Veja aí, dizem, mas como? Está morto, não tem o corpo, não come, não vai no banheiro, não troca calçadinha, não troca sutiã, não troca cueca. E como é que não sabe que não morreu? Certo? Então, o que é que acontece? A gente, às vezes, se não fosse o problema que trouxe aqui, continuávamos como se fossem, fôssemos o quê? Invulneráveis. Como se estivéssemos acima de tudo. Como se esse problema não fizesse parte de mim. É aquele que começa a se preocupar com a criminalidade quando o filho é assaltado. Enquanto não assaltou o filho ou parente dele, isso parece que é coisa dos outros. É a mesma coisa que acontece com o espírito que vai ser atendido lá dentro. Ele está olhando para a laranja só com uma fruta cítrica. Ele não consegue conceber outra coisa. Ou seja, ele está aí só vivendo um momento que ele se lembra da convivência com um de vocês e que foi ruim para ele. Ele não consegue sair disso. Ele não consegue. Ele fica preso em uma ideia fixa. A vida, que continua do lado de lá. Ele não consegue perceber. Porque ele só vê aquilo. É que na brincadeira da laranja, alguém só vê uma fruta cítrica. Não consegue ver esses outros significados e outros mais que vocês podem acrescentar. Há um elemento. Quando nós abrimos a nossa mente no sentido de poder perceber outros aspectos que se relacionam com aquilo com que estamos convivendo, nós estamos rompendo uma barreira que vai nos auxiliar a não estar em processos iguais a eles. O que a gente pensa que a gente é melhor? Vocês que podem se dizer. Se olhem no espelho. Quando alguém lhe fere, lhe machuca, o que é de mais raro, como é que você se comporta? Se você perdoa e vai adiante, ou se você faz igual a criatura, 50 anos de separado. E aí, quando passa por ele que vê, lá vai aquela praga. Se separou dele? Não. Por que se ele se separasse? Então, veja. É como a gente se vincula. E aí, lógico, ao falar de desobsessão, vamos olhar no espelho. O primeiro espírito que eu tenho que trabalhar para a desobsessão é quem? Eu. E o que está aí do meu lado? Vamos falar dele. O espírito que está aí do lado, quando ele fala de problemas, ele vai falar de um elemento chamado mediunidade. Mediunidade, como problema. Mas veja só, dentro de um centro espírita, isso é um problema? Perfeito. Todo mundo vem. É bom ser atendido. Ser tratado de espírito. Agora, se eu perguntar, vocês querem passar a ver os espíritos em tudo que é canto? Ninguém quer. Ninguém, lógico, é uma forma de dizer que a maioria não quer. Eu quero que eu vá lá e resolva e pronto. Não quero ficar vendo ninguém. Isso é o que a gente descreve. Por quê? Aí, a gente vai entender mediunidade, porque ele coloca problema contigo. Olha o que é que ele diz num pedacinho desse livro. Mediunidade. Fugindo da mediunidade, muita gente acaba alegando. O que é que a gente fala para fugir disso? Não suporta o labirinto de opiniões. Ou seja, cada um diz uma coisa, né? E pega a crença espírita e espiritualistas. Às vezes, cada um apontando para um lado. A divergência está em toda parte. Porque um diz que tem que ser de um jeito, outro diz que tem que ser de outro. Então, há divergência nessas descrições. É muita exigência. Alguns dizem, alguns pensam que para trabalhar com mediunidade tem que ser santo. Ou então, só pode trabalhar com mediunidade dentro do centro espírita. Tentei, mas não pude. Ou seja, no dia de vir, o carro quebrava, o marido atrasava, a babá não ficava. Não pude. Não sou cobaia. É algo desconhecido, vou me fazer de cobaia lá dentro. Aguente quem quiser. Eu não estou afim. Não quero complicações. Já pensou? Vai que o espírito gosta. E aí vai querer ficar tudo atrás de mim. Como é que vai ser a história? É luta demais. Poxa, atender espírito em sofrimento. Toda semana? Rapaz, isso eu ficava psicólogo, vou procurar logo o que fazer. É coisa pesada demais para a minha cabeça. Está enchendo a minha cabeça com o problema dos outros. Deus não castiga e não é por eu deixar a mediunidade que o mundo se tornará pior. Então, agora, Deus não castiga. Então, vamos deixar para lá. Na realidade, isso tudo que está descrevendo aqui, o quê? Nós falamos de três, eu falei aqui de três dimensões, física, psíquica e espiritual. Quando se fala do espiritual, tudo isso é cabível por falta de quê? Falta de conhecimento. Então, quando a gente fala de mediunidade, estamos falando da possibilidade de nós começarmos a perceber como é que nós lidamos com isso. porque o mundo espiritual está aí, é um fato. É um fato. Agora, como nós vamos interagir com ele? Nem no extremo, nem no outro. Então, uma das coisas, às vezes, que a gente tem mania de olhar o espiritual como se fosse essa imagenzinha que está aí na cama e com medo dos espíritos de noite. Parece que o espírito só aparece de noite. Então, de noite, não vou no escuro, certo? Me cube o todo. Porque parece que o espírito só aparece de noite. A criatura só aparece ali. Ou então, o contrário, a reunião mediúnica só pode ser nas escuras, certo? Não. O motivo do salão ficar em baixa luz é que facilita a concentração. Mas o espírito que aparece ali, tanto com a luz ligada como desligada, é a mesma coisa. A exemplo, a gente tem aqui o curso básico, faz uma reunião aqui no salão com todas as claras de manhã cedo. Outra vez, é onde a gente vê a dimensão do espiritual, só vê assim, quem persegue a gente, certo? Vim aqui para me livrar desse encosto. Olha o encosto que está aí. Vim me livrar do encosto. Me livra do encosto e pronto. Acabou. Certo? Então, eu não quero perceber mais, porque eu só percebo isso daí. Mediunidade, quando a gente fala, vai além. Mediunidade, esse elemento de interação entre as dimensões físicas e espirituais, quer dizer, desencarnados e desencarnados, tendo um espírito como elemento de intermédio. Mas vejam lá as coisas fantásticas, as comunicações mediúnicas. Exemplo do nosso amigo Chico, que está ali na porta, no cartaz de entrada da porta, mensagens acolhedoras. Vamos falar na dimensão espiritual, acolhendo, tratando, ajudando o outro. Então, veja, isso não são opiniões divergentes. Isso são aspectos diferentes de uma mesma habilidade do homem em perceber essas ações do espírito para com ele. Veja que no quadradinho lá de cima, está dormindo e com medo dos espíritos. Aqui embaixo, o casal dormindo e quatro espíritos ao redor deles ali, buscando auxiliar ao quatro, não cinco, alguma questão específica. Afinal, é uma coisa ou é a outra. A gente precisa começar, então, a perceber a necessidade. Que não dá para a gente ficar olhando para isso, porque as pessoas dizem. Nós temos um cérebro e nós aprendemos a ler. Então, para que a gente possa o quê? Entender. Porque as pessoas têm medo da mediunidade, porque acham que o espírito, aquela senhorinha que está aqui do lado, vai atuar sobre você, como se você fosse um malionete. Isso pode ocorrer? Pode, principalmente se você deixar. Porque a comunicação espiritual, ela se dá do espírito. O espírito tem corpo? Não. Vai ter um envoltório chamado perispírito. É através disso que ele se comunica. Esse envoltório dele, eu também tenho, porque além de ter corpo, não tem espírito? Então, e o que é que envolve esse espírito quando ele está fora do corpo? Um perispírito. Então, tudo que vai atuar no meu corpo, perpassa pelo meu perispírito. Então, eu controlo. Eu controlo. Agora, como controlar o desconhecido? Por isso, a necessidade do estudo e do conhecimento. Porque quando você se afasta, você não se livra. Só que você continua sendo influenciado sem saber. Influenciado sem perceber. Porque os espíritos se conectam conosco através de um, quando a gente chama de um plug. Há algo em mim que facilita a conexão com os espíritos. Porque, sabe o que acontece? Vocês vão entrar nas falas de obsessão. Os espíritos que estão junto a vocês vão ser atendidos. Porque é eles que estão presos em uma ideia fixa. Que não consegue ver que a vida espiritual continua. E ele pode reprogramar a vida dele do lado de lá. E deixa você aí com o seu, como é? Seu jeito de ser ainda, que não se transformou, que não mudou. Ele vai ser atendido. Você melhora? Melhora. Porque o processo de obsessão significa que o espírito que está ao seu lado, ele quer, de fato, lhe causar prejuízo, dano. Certo? Ou influências espirituais. Um espírito adoentado, às vezes um parente que desencarnou, e está ali junto de você. Quando ele é atendido, ele diz, poxa, realmente, morri. Mas a vida continua, porque eu estou aqui, estou falando, estou me ouvindo. Além disso, eu vejo agora outros espíritas aqui. Então, a vida continua. Olha, tem um médico ali querendo cuidar de mim. Eu não estou bem. Eu vou ser atendido. E aí ele se afasta de você. Só que veja que aquilo ali, por que é um plug? Porque se você não muda, aquele ponto de encaixe continua. A gente tira esse da lâmpada, aparece outro. Para o quê? Se conectar a você. Por quê? Porque o mundo físico e o mundo espiritual se entrelaçam. Nós temos influência de todas as partes. Quando a gente fala em ler, para não ficar só no ouvido, olha o que Fernando falou. É importante que seja porque eu li. Livro dos Espíritos. Tem uma das perguntas, os Espíritos influenciam em suas vidas? Ele diz, muito mais do que imagina. Quase que de certo, são eles que lhes conduzem, lhe guiam para fazer o que querem. Porque você lhe sopa, lhe intui, você tem certeza que quem está dizendo aquilo é você. Quantas vezes você fez alguma coisa e depois, o que eu fiz isso? Não quer dizer que você mesmo não possa lhe influenciar a coisas inadequadas. Pode. Mas justamente aquele que você estava sendo que era você mesmo pode ser a influência espiritual conjuntamente ali com você. E aí, quando a gente vai falar nisso, é porque o elemento mediunidade não é algo que está no desconhecido. Então, a fotozinha, só tentando ilustrar, ali é o ponto da glândula pineal. Que a gente coloca que é o elemento físico, orgânico, que materializa essa possibilidade de comunicação. Ou seja, uma estrutura do corpo físico que traz essa possibilidade. E o que é que nós entendemos? Não entendemos que o cérebro, ele emite o quê? Vibrações. Porque você lembra que a gente fala do padrão vibratório? Que tal de padrão vibratório é esse? É ficado... Não é isso. Padrão vibratório, nós estamos falando do seguinte. É dos pensamentos que rodeiam as ideias, as suas atitudes, como isso está no seu psiquismo. São esses elementos que vão se tornar pontos através dos quais esses espíritos irão se conectar. Desenvolvimento da mediunidade. É para aprender a baixar o espírito. Não, é para aprender a se relacionar com a dimensão espiritual, dentro da sua percepção, entendendo que você não é submisso a ela, você tem o seu livre-arbítrio, e que você pode utilizá-la de forma edificante na sua vida, em qualquer momento, não só dentro do centro espírita. Que você aprende o desenvolvimento mediúnico para saber perceber essas impressões que vêm a você. É meu, é do espírito. Olha, pode ser tanto meu quanto dele. Olha, esse aspecto, eu sinto que tem algo a mais. Eu não quero partilhar, compartilhar com isso. Então, você começa a aprender a lidar com essas dimensões. Vou ter que trabalhar dentro do centro espírita? Não, porque tem grandes merdas aí fora, em outras religiões. Não dando o nome de mediunidade, e nem dando o nome de espírito, mas trabalhando com essa dimensão, a dimensão da imortalidade da alma. E a questão que a gente coloca, quando a gente bota essa imagem, é que é a sua vibração que vai definir o tipo de espírito que lhe acompanha. Porque o problema não é chegar naquela sala ali e descarregar o bicho, não. Faz o descarrego, larga lá, não é isso. O problema é orar por ele, porque ele que está ao seu lado, não é algo que precisa ser despachado, afastado. É alguém que está equivocado, e pelo equívoco, se mantém junto a você. Que, por vezes, foi quem você amou na vida passada, e fez alguma pronte com ele, que o negócio saiu pesado. Então, é tratar com respeito quem está próximo de você, que você julga ser seu obsessor. O primeiro nível de respeito é que, para ele estar aqui, próximo de mim, significa que ele não está bem. E o que é que eu posso fazer por ele? Ore por ele. Quero que você ia querer, se você estivesse no lugar dele, obsidiando alguém. Orar para quê? Para que ele enxergue que a vida continua, siga a vida dele e construa. E, lógico, tem uma pergunta que vai aparecer. E aí, você fica de nada? Aprontou, fez tudo, fica tudo por isso mesmo? É uma coisa fácil de responder, porque, de vez em quando, eu tenho também os meus obsessores, e aí chega para mim e diz assim, mas aí, vai ficar no zero? Você aprontou, e aí? Eu digo, ô criatura, perceba, que essa mula tosca tem muito para tropeçar. Porque você já viu que ela ainda é mula e é tosca? Então, não perca seu tempo comigo. Siga a sua vida. Deixe que a vida me ensina. Porque a vida está aqui para ensinar a todos nós. Quantos estavam com o nariz lá para cima, e na hora que a doença bate na porta, enxerga a vida e baixa o nariz. Passa a tratar o outro com um nível maior de respeito. Porque, às vezes, só a dor, só a doença vai fazer que a gente chegue a esse contexto. A doença de ordem orgânica, a doença de ordem psíquica, e a doença de ordem espiritual. É a percepção do espiritual dentro do viés. Seja o viés da presença espiritual lhe prejudicando, seja o viés da presença espiritual lhe prejudicando pelo fascínio, que começa a lidar com a mediunidade e começa a se achar agora o rei do sabe-tudo. Encostou em mim, não, eu já sei mais ou menos que isso aí é um problema. É fulano de tal que está aí. Se fascina, porque começa a achar que tudo na vida é espírito. Então, a mediunidade, enquanto problema, ela é problema por causa de quê? Falta de estudo, educação mediúnica e falta de humildade. Para, no uso da mediunidade, não querer se achar mais do que o que é. A mediunidade tem uma finalidade, ajudar-nos a o quê? Evoluirmos, crescermos na vida. É mais um instrumento. E aí, então, a gente pode perceber que a gente pode atrair outros tipos de espíritos. Então, o trabalho de desobsessão começa nessa palestra. Por isso que, às vezes, alguns escrevem, mas é um porra, tem que assistir a palestra? Mas não é que quem está aqui vai fazer mágica, não, eu, nem nenhum orador. Se algum orador fizesse mágica, Jesus tinha feito, certo? Até os doze que andaram com ele o negaram. Na hora que ele foi, o Calvário. O que transforma não é ouvir. O que transforma é interiorizar o que ouviu nos aspectos da sua vida. Para que você amanhã não esteja aqui como aqueles que estão hoje grudados com você. Então, a palestra vai servir para isso. Então, para lidar com o problema da mediunidade. É assim. Para fazer com que eu possa me olhar e me enxergar. Por quê? Precisa ser santo para lidar com a mediunidade? Não. Mas precisa se assumir. Se eu sei que se eu encostar a boca no primeiro gole, eu não consigo parar de beber. E se eu quiser eximir a minha família da vergonha de me ver jogado na sarjeta, quem é que não tem que dar o que tomar o primeiro gole? Eu. Enquanto eu não entender que eu, alcoólatra, serei sempre alcoólatra, eu não mudo. Porque vira e mexe, quatro anos liso, os amigos sabem que isso é uma maravilha. Toma uma só, é só um pouquinho. É só estar. Você tem tanto tempo que não está assim, aí você, puf, o primeiro. Lá vai um atrás do outro. Agora, quando você assume, eu sou alcoólatra, eu não posso nem provar mais um gole, por mais que estejam me influenciando, você não vai. Você não encosta naquilo. É a mesma coisa. Rapaz, quando alguém me desafia, eu piso. Então, se eu sou chefe e o funcionário me desafiou, eu aprendo a fazer o quê? Não responder no momento. Porque eu sei que o meu temperamento vai destruir aquilo ali, a criatura. Então, eu respiro fundo, depois, na sala, chamo a criatura. E falo com ela ali em ambiente fechado, dando a punição que for necessária e possível, e não fazendo mais aquele showzinho no meio do povo, que depois até eu me envergonho. Porque não precisava. Deixei me levar pelo impulso, pela emoção. Se eu me reconheço, eu faço isso. Agora, se eu não me reconheço, eu vou estar repetindo isso dez vezes. Porque quem não se assume, não consegue assumir frente a si mesmo a proposta diferente. Então, isso muda. Porque no momento que eu, em vez de brigar no meio da sala, eu atraí esse tipo de espírito, ou o que tenta trazer essa imagem, esse tipo de espírito sombrio, eu atraí esse tipo de espírito. Porque não precisa ser santo, mas está na trajetória de melhora pessoal. Porque você atrai espíritos que também estão nessa trajetória. Quando a gente vai falar, então vamos ver aí uma plede de espírito. Olha, tem desde romano, soldado romano, a um boiadeiro, a um índio, a um preto velho. Porque quando a gente vai falar de mediunidade, mas tem tantas divergências, o espírito aparece do jeito que ele quer. Agora, quando é que a gente vai entender isso? Vamos simplificar. Eu, às vezes, eu gosto de quando, às vezes, está falando, principalmente em uma reunião como essa, parece que eu estou dando uma aula, mais do que aquela palestra de só, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Mas, para mim, é mais ou menos isso mesmo. Não é que eu esteja subestimando a capacidade de vocês entenderem. É tentando segmentar as coisas, arrumar de tal forma que seja mais fácil a gente poder perceber, dizer, olha, parte daquilo serviu para mim. Porque, veja só, quando... Vocês já viram aquelas propagandas de, como é, saldo seu empréstimo? Ou se é, como é, daqueles pensionistas, tem dinheiro esperando por você? Quando o consultor vai, ele vai como? Ele vai mal vestido? Ele vai muito bem vestido. Ele vem com aquele papo grosseiro, ou ele, se deixar, lhe bota na limusine para levar até a agência para assinar. Ou seja, é a aparência que define o que verdadeiramente ele quer. Ele só quer uma coisa, o seu dinheiro. Ligou para mim, olha, eu tenho como refinanciar o seu financiamento do Banco do Brasil, e ainda lhe devolvo seis mil reais. Olha, vamos transformar cinquenta parcelas em setenta. Se eu só pensava no dinheiro que eu vou receber, eu dizia, olha, beleza, refinanciar e ainda ganho seis. Não, cinquenta para setenta. Ele vai quase que dupliquer, pegar em cinquenta por cento a mais. Então, veja só, quando alguém quer nos enganar, ele usa a aparência. O que é que a gente tem que estar percebendo? A essência. O que é que está trazendo? É um espírito chegar para mim e dizer o seguinte, chegar para minha amiga aqui e dizer assim, Margarida, olha, tem um problema sério acontecendo com você. Algo de importante vai acontecer na sua vida. Se prepare. Qual é o valor disso? Qual é o valor disso? Nenhum. Nenhum. Ele disse o que é que é? Ele disse que você pode se prevenir daquilo. Nenhum. Nenhum valor. Sabe qual o valor que tem? Do fascínio. E às vezes a gente vem no contato com o espiritual querendo isso. Lá tem o espírito batata. Ele diz, acontece. É assim. É a mesma história que eu estou brincando, mas não para desfazer, mas apenas com uma imagem hipotética. Aquela história do, como é, do médium, da médium que diz o seguinte, reconciliam todos os casamentos. Mãe tal. Aí você vai ver, ela está separada, o marido está fora. Certo? O que é que está vendendo? O que é que está vendendo? Ela está prometendo algo que ela não pode fazer. Ah, mas, poxa, espírito fulano, eu digo desocupado. Se ele não fosse desocupado, ele ia procurar transformar a vida dele. Transformar a vida dele. O maior espírito que caminhou conosco não fez isso? Você lembra aquela parábola do Mancebo? Que era, ele tinha muita grana, certo? Fazia o bem a todo mundo. E aí Jesus disse, então, faça isso. Ele disse, eu já fiz. Então, agora, dê tudo que você tem e me siga, ele fez. Ah, isso aí não, velho. Isso aí não. Então, veja só, porque às vezes a gente tem que olhar que espírito não tem carteira de identidade. Então, digamos, aqui fica o velhinho. Oh, meu desfio, tu tem que se cuidar, meu desfio. Se cuida, se cuida que tu vai ficar melhor. Ou seja, porque eu falei como um preto velho, isso muda o valor do que eu estou falando. Não, agora é a essência do que você sentiu. As mesmas palavras. Se cuida, meu desfio, se cuida que tu vai ficar melhor. Aí você sente dentro de você o seguinte, poxa, eu preciso me cuidar. Às vezes eu saio sem tomar banho, não escovo os dentes. Não tenho cuidado para pentear meu cabelo, trocar minhas vestes. Eu vou para qualquer canto, de qualquer jeito. Poxa, ele tem razão. Você pegou a essência do que ele estava descrevendo. Que ele poderia falar também assim. Meu amigo, veja que você está tão envolvido por esse Espírito, que você deixou de olhar para a sua família. A forma como fala não muda. É você entender se aquilo que foi dito verdadeiramente tem a ver com o que você está vivenciando. E aquilo lhe traz um estímulo positivo. Se for algo só para lhe deixar curioso, o que vai adiantar? Então, a mediunidade é para a gente perceber que quando a gente vai lidar com o Espírito, seja ele qual for, se ele é um Espírito de luz, que a gente coloca como iluminado, ele vai querer lhe ajudar e não lhe prejudicar. Então, quem quer ajudar não lhe diz, separe dessa mulher que não presta. Largue aquele que é um galinha. Não diz nada disso. Veja os seus valores. Veja se a sua relação satisfaz os valores que você quer. Cabe a você em lugar. Então, a gente vai perceber que nós não estamos sós. Por isso é que é necessário a gente conhecer, saber um pouco, entender. Porque a gente vai perceber que nós, ó, estamos sempre sustentados. Qualquer um de vocês que está aí já viveu várias encarnações. Você não já amou em outras encarnações? Já não construiu relações interessantes em outras encarnações? Você encarnou. Ele está do lado de lá ou ela está do lado de lá. Você acha que ela não vai lhe ajudar? Vai. Mas, Fernando, eu não vejo o Espírito quando tem senso. Ele lhe ajuda sem você saber. Porque ele não quer que você transforme ele em uma bengala. Ele quer que você acredite que as forças são suas. E você, então, ativando as suas forças, passe a fazer sem necessitar dele. Espírito avalido não precisa de qual de nome. Eu sou fulano. Ele não precisa disso. Porque eu não vou dar nada para ele. Então, nós recebemos auxílio, recebemos. E por quê? Bastou encarnar, a gente vai perceber as nossas fraquezas e mazelas. Por que esse corpo físico nos coloca, frente a frente, com determinados aspectos, que nós, para lidarmos bem com ele, temos que ter o quê? Evoluído psiquicamente. Por que, senão, eu vou estar na frente do copo de cachaça, dez anos já sem beber, e como a galera disse, toma, eu vou tomar. E vou de novo para a sarjeta, mais uma vez. Tomar consciência de si mesmo. A finalidade da vida é essa. Conhece-te a ti mesmo. E a partir daí, traça para ti uma jornada, a jornada que você quer. Não cai do céu, não é milagre, não é graça de graça. É construção do seu espírito. E isso, por quê? Porque esse elemento primordial que aparece mais aí, no fundo, é a essência espiritual. Por isso que Jesus olhou para nós e dizia, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por isso que já sabendo tudo o que ia acontecer, Ele veio, porque Ele acredita que nesse coração, meu, seu, de cada um, existe a luz divina e que chegará ao mesmo estágio que Ele está. Porque Ele diz para a gente, Todos vocês podem fazer muito mais do que o que eu fiz. Basta que tenham o quê? Fé. Fé fora daquela toga religiosa. O que é que é? Fé em você. Acredite no seu potencial de mudar, transformar o seu viver. De ser alguém diferente para não fazer igual a Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, você é sempre assim. E isso não é fé em Bezerra, Joana. Vai falar dos nossos. É fé em você. Eu estou sozinho? Não. A vida sempre vai estar junto. Só desperte para isso. Disperte que a finalidade do médium único é lhe auxiliar. É mais uma ferramenta como você tem dois olhos, como você tem paladar, como você tem audição. É perceber que há uma inter-relação com a outra dimensão de vida. Sem polarizar para aqueles extremos de tudo agora é do espírito e nem ir para o outro. Nada é do espírito. Para entender às vezes, por que comigo? Por que eu? Eu sou tão bom hoje. E o que foi que você fez ontem? Aí alguém vai dizer, está pagando, nega. Está pagando. Aquele narizinho para cima, agora está aí, sozinha. Ninguém está pagando nada. Por que Deus não é banqueiro? A mediunidade está lhe dizendo o quê? Perceba que você, enquanto espírito, está aqui para aprender. Você naquela hora tinha. Perdeu o parceiro e agora não tem mais. Aprender a ter o dinheiro e aprender a viver sem ter o dinheiro. A não fixar a sua vida no valor financeiro. Ah, mas se eu tivesse mais dinheiro, era melhor. Quanta gente, contudo, dinheiro, família, pula do décimo terceiro andar. Quanta gente na miséria, sem nada, e continua batalhando pela vida. Segurando na traseira de um caminhão, em uma cadeira de rodas e vendendo bujão. Era um cara lá na Cajazeiras, nessas Cajazeiras que tem aí. O que falta, que nos faz desistir da vida, não é dinheiro. É falta de amor à vida. Falta de amor próprio. Falta de enxergar em você mesmo aquilo que Jesus achou que valia a pena. A densar o perispírito, vir estar conosco, ser espancado e pregado na cruz. Aí você diz assim, não, Fernando, mas aquilo tem dois mil anos. Se fizesse hoje, fazia o pior. Ó, o próprio da criatura se encarnasse aí. Fazia o pior. Por que você está dizendo que fazia o pior, Fernando? Veja só, o que eu estou chamando de despertar? Toda nossa caminhada tem nossos pedregulhos. Tem outra parábola lá, que é assim. O escravo vive comendo das migalhas do Senhor. Cai da mesa, ele come. O Senhor é daquilo, então nem é isso, aí é resto. Como às vezes a gente trata o empregado, o porteiro. O porteiro, certo? Que passa, que nem vê, então não é resto. E aí, a figura morre, né? Estava mais doente, morreu. E o dono, o patrão lá, mas lá na frente também morre. Todo mundo morre um dia. Eu espero que vocês assumiram do que eu. Pode me receber do lado de lá, que eu vou passar e encontrar pessoas conhecidas. Mas veja só. Morreu. Quando ele chega lá, ele foi para o inferno. E estando no inferno, ele olha para cima. Quem é que ele vê? Algo iluminado. O espírito do que comia aos pés da mesa dele, junto com o pai Abraão. E aí ele, pai Abraão, pelo menos permita que ele vá aos meus filhos e digam que a vida continua. Para que eles não façam por onde estar, aonde eu estou. E aí o pai Abraão diz, olha, já lhe mandei Moisés e os profetas. E eles não acreditaram. Por que é que vão acreditar nos mortos? Mas veja, isso é uma realidade. Vocês estão aqui porque acreditam na possibilidade de que a morte física não é a morte plena. Há algo sobre existe. Então, ele queria que os espíritos fossem dizer que continuava, para ser um estímulo para ele mudar a vida dele. Então, entendam que a vida continua e usem esse estímulo de ter vindo aqui, de entrar ali, às vezes ver aqueles gritos de pessoas em desespero sendo atendidas. E buscar entender que a vida continua. Mas para quê? Para algo básico. Quem é que causa os nossos tormentos? Quem são essas mãos que descrevem o nosso viver? Vocês conhecem um quadro chamado Anorexia Nervosa? Anorexia Nervosa, a criatura é osso e pele. E ela olha para o espelho e se vê gorda. Gorda. Ela não quer comer para não ficar gorda. Ela não se enxerga como está. Certo? Isso, às vezes, acontece com alguns homens. Falam das mulheres que envelheceram e tudo caiu. E esquece que a barriga também caiu. A dele também caiu. Ele só olha para os outros. Mas o que a gente está dizendo é que você só vive aquilo que está no seu psiquismo. A vida que você vive não é a vida material. Mas a vida é uma só. Não. Então, há algo que está sendo aqui que eu estou dizendo. Cada um de vocês escutam de um jeito. Cada um de vocês vivenciam de um jeito. Porque o que a gente vai chamar de vida é como eu interajo com os estímulos que vêm até mim. A minha interação com os espíritos depende de quem eu sou. A partir de quem eu sou, vou interagir de um jeito ou de outro. E aí, o que é que a gente vai notar? A maioria das nossas mazelas são feitas por quem? Por nós mesmos. Nós construímos os grandes monstros de nossa vida. A gente vai alimentando. E a gente diz assim, não desperta para o que é que você está fazendo. É assim. A gente, às vezes, é que cria uma imagem tamanha. Então, faz o seguinte. Aquela imagem que está se formando agora. Imagina só. Tem um espírito aqui comigo. Ele vai me matar. Não vai, não. Deus não deu esse direito a ninguém. A ninguém. Nenhum espírito pode tirar a sua vida. E se eu morrer? Por quê? Aquela experiência estava para você. Se não fosse ele, seria qualquer um outro. Porque a vida não é assim. Não é mágico. O espírito faz o que ele bem quer e entende. Se não é assim entre nós. Quantos de nós brigam com o vizinho e dá vontade de mandar ele para o raio que o parta? Por outro lado, teve um caso descrito em São Paulo que o vizinho subiu, matou o vizinho de cima e se matou. Aquele contexto da briga dele, é só com ele que acontece aquilo? A gente que mora em apartamento, que mora em conjunto, não é a mesma coisa? Às vezes, a gente não vai fazer, mas não dá vontade. Ou seja, a vida não é assim. A vida não é assim. Ele quer e vai fazer o que quer, não. Por quê? Porque Deus não permite. Por que que não permite? Deus não vai ficar olhando a cada um? Se lembra daquela imagem do homem sentado e as mãos ao redor deles? É porque, meu amigo, enquanto tem um fazendo barulho ao seu redor, e esse você percebe, tem vários aí lhe ajudando. E você nem sequer imagina. E a vida é um resultante. Então, um não vai superar a ação de vários. Por quê? Porque você já viveu, você já amou. E há espíritos que lhe amam e que lhe querem bem, e que estão ao seu redor e que lhe ajudam. Assim como são espíritos que querem bem. Há esse espírito que está ao seu lado, que lhe ajudaram a vir até aqui, para que ele possa ir até lá dentro, ser atendido, e perceber que na dimensão em que ele está, há pessoas que o amam. E entendendo que há pessoas que o amam, ele se desvincule de você e vai reconstruir a vida dele. Porque isso é capaz, isso é possível. Basta que você queira. Que você saia daquela visão congelada, de um estereótipo qualquer, e se permita começar agora e escrever um novo fim. Mas, Fernando, você falou isso para o espírito, é desencarnado, está do lado de lá. A vida dele já acabou, então agora ele vai fazer o quê? Ele vai entender que morreu, de encosta daqui e coisa, vai viver sua vida lá, e aí ele vai refazer a vida dele. Vem cá, você está satisfeito com você, com o que você é hoje, com as coisas que estão ao seu redor? A pergunta é essa. Assuma essa capacidade, transformar a você mesmo. Fazer com que você faça a diferença. Não fique esperando pelo outro. Você seja o elemento que faça a diferença. Desperte do sono. O que lhe levou até aqui? Imagine que a partir daqui, você pode olhar para si mesmo, se perceber e traçar para si uma nova trajetória. deixar de estar obsidiando a vida e aí estar reconstruindo, entendendo então que a vida lhe cutuca para lhe dar essa oportunidade de perceber o quanto você é forte. Basta que você tenha fé, acredite em você e não entregue a outro o poder sobre sua vida, seja ele encarnado ou desencarnado. Porque é esse tipo de olhar mudando a sua postura na relação com o seu trabalho. Na relação com seus vizinhos, na relação com seus amigos, na relação com sua família, que constrói a barreira energética que impede que aquele espírito ou vários outros possam lhe fazer mal. Porque a energia do bem repele a energia da ignorância. Porque quanto mais forte a energia do bem, a ignorância percebe que se ali ela ficar, só tem dois caminhos. ou ela então se transforma, ou ela foge e vai embora. Porque na realidade, quando a gente está falando de tudo isso, é que mediunidade não é algo para a gente se esconder, é algo para a gente procurar entender, compreender. Não é algo para a gente ficar como se tivéssemos que fechar os olhos. Não é para nós abrirmos os olhos, para nós entendermos então que a mediunidade é mais um dom que Deus nos dá. E não atuar com ela como criança, que vê só o belo e não consegue lidar de outra forma. A gente lidar com a mediunidade para descobrir o grande espírito que somos nós. Porque se há um grande espírito nessa sala, não é Chico, não é Joana, não é Assis, é você. Basta que você seja capaz de perceber isso, porque só você pode mudar o que é a sua vida hoje, amanhã, lá na frente, quando você quiser. Sua vida só não muda enquanto você não se reconhece. E a partir do que você se reconhece, traça uma trajetória diferente. Então, numa trajetória diferente, você auxilia você e os que estão ao seu redor. Sai da obsessão de sobreviver chorando, criticando, falando mal, e passa a ser você aquele que faz a diferença. Obrigado.